Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram o aumento da pena para os agentes públicos e privados que não respeitarem o sigilo que é garantido aos portadores do vírus HIV. A prisão de até 4 anos pode dobrar se a divulgação do nome do paciente for intencional. O projeto de lei estabelece que o sigilo das informações deve ser respeitado pelos trabalhadores das áreas da saúde, educação, administração e segurança pública, justiça, nos locais de trabalho e na imprensa. A gente não pode discriminar pacientes que são soropositivos e entender ou compreender de uma forma equivocada que o soropositivo é uma ameaça à sociedade, claro que não. A intenção é assegurar ao portador do vírus HIV uma vida digna sem o estigma do preconceito que ainda é muito forte na vivência social na sociedade brasileira. É a compreensão de que o portador do HIV é alguém, é a parte hipossuficiente, é a parte mais frágil na relação e tem o direito à proteção e o sigilo do seu nome.